E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bravo. Bravo demais, mano, muito bravo Bravo demais, mano, o Dudu amassou nesse áudio, mano Bravo demais, mano Bravo demais, mano, muito bravo 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 Brabo demais, mano. Muito brabo, mano. Muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. Só tu fofou aqui no final. Para fechar ali na Globo. E te uma grande festa Fires. Ele faz a montanha. E na Globo. Eu vou evoluir, eu também vou evoluir Eu quero ser você que te pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sander Vão, 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 vão Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá, guerra pra mim é indiferente Então seja mais compresente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente, é que eu sou da mente É tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família, minha coroa tá ali Elas vêm pra me vencer, é por isso eu não posso falhar Eu não perco pra você E não, decorar até com mãe Não manda decorar, vai te perder na brinda mãe E não, nem é pra mim tá idiota Porque eu tenho a placa, mãe e o HD mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Duvo amassou nesse hall Tudo tem SSD, então se me faltam MSD Eu sou Michael Thomas ou KFox mais rápido que você Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz, pior que você quer falar de Navinta É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma alguma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusão Sino da imortalidade, eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Bravo demais, mano Joga na cara Eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha Na rua da lama Se achando estourando igual coquetel molotov Sabe na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é coquetel molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no kit Eu uso raique de binge É o bebo que é o beat Eu sou só Minha mãe me deu para ele Eu virei todo o balão Eu aqui, isso aí, quem quer nem beat Você só bebe escola e no fundo Preocupa com beat É meio complicado, mano Essa que é a plateia Então fira com seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Mas eu provo aqui o hip hop Realmente eu sou a Camilton Não é maluco no pedaço Mas pra menino maluquinho Aê, mas tu sabe que província são sequela Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso Tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Malsatisfação agora, cê já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora Cê tá louco, tudo né Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco É panela na cabeça, tô sempre pitando ideia Mas sabe que agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Meu coração é a base de zero Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender, eu não espero Tudo tudo for negativo, eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão Você e a mídia, toma no fio, tá tudo certo Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem Você quer passar a visão com a lupa do Kant, tô bem? Aê, você quer fazer a visão com a lupa do Kant, tô bem? Aê, você quer fazer a visão com a lupa do Kant, tô bem? Música 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 Por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não abalou Batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar Atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Gun, seu meninos da vila Esse é o desfecho, então me chame de Favis, dominei a vila Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de frot e eu sou da vila, é um barril de rap E eu não sou o sal, eu sou o S na veia Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio E eu mudei, então pode parte, MC que fala muito e quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Por isso cê é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma Cê fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra Deixa eu voltar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu Apanhou, se trombou mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto Te deu uma surra no PPV e também no CDV Isso aqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, eu sou o melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha, coroa pra você, CH, nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz, foto do Dudu, quando você tiver o título de lenda Isso aqui, se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro, nunca tem fim no reino Isso aqui, você é ele, você tá cantando marra nessa porra, meu bônio é coroa, vulgo, vizorreiro É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho, a diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho Não, você não tá entendendo, o seu boné da artida vermelho, jamais será o boné do Flamengo Então não pode dizer, acho que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta que o canal, meu solo HD Rumo aos 600 mil inscritos, obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rapaziada Deixe nos comentários qual MC que você mais gosta que o canal, tamo junto, é nóis, falou!